Ah, alguém pode me explicar uma coisa? Por que eu virei uma galinha no Minecraft? Turminha, nossa aventura vai ser muito legal, porque eu vou jogar um modo muito, mas muito legal. Que é um modo onde todo animal que a gente derrota aqui no Minecraft, a gente meio que consegue virar, cara. Basicamente é isso, se a gente matar algum animalzinho, a gente vai conseguir se transformar nesse animal, nesse mob, em qualquer bicho do Minecraft. Só que antes de a gente começar essa aventura, já quero pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. Meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo, é só você me seguir lá pra ficar por dentro de todas as atualizações do canal ou o link tá na descrição. Me segue lá, sério, sério, me segue lá e comenta aí embaixo o que você tá achando dessa aventura, cara. Bora lá, bora lá começar. Como vocês puderam ver no começo desse vídeo, a gente meio que tava se transformando numa galinha aqui, cara. Olha que louco, eu tava em forma de galinha no Minecraft e esse é o primeiro animalzinho aqui que a gente vai se transformar. E olha que doido, cara. Meio que cada animal que a gente se transforma, a gente meio que ganha o poder desse animal. Por exemplo, a galinha, ela é bem fraquinha e olha quantos corações ela tem. Ela só tem dois corações aqui, cara. Vocês podem ver aqui embaixo na minha hotbar que só tem dois corações, mas ela tem uma vantagem, né? A galinha não toma dano de queda, olha. Ela é meio que plana no ar, ela não voa, né? Porque todo mundo sabe que galinha não sabe voar, mas ela consegue usar essas penas pra amortecer a queda. E olha que legal, a gente pode pular aqui e a gente pode amortecer a queda com as nossas penas, cara. Pena não, com a nossa asa aqui. Cara, é muito legal isso. Então, é uma vantagem aí. Se você quiser pular de algum lugar alto no Minecraft, se transforma em galinha e aí você vai conseguir voar, cara. Que doido, né? E o ruim é que ela tem muita pouca vida. Então, eu acho que dois hits já acaba com a galinha aqui no Minecraft. Logo, logo já tá ficando de noite. E, cara, quando ficar de noite, eu quero mostrar pra vocês. A gente virando alguns mobs malvados, tipo zumbi, creeper. O mob que apareceu... Opa, eu tô vendo... Vocês estão vendo aqui? Tem um slime... Ah, é verdade, gente. Tem algumas coisas aqui. Tem armadura, tem espada, tem pão. Tem algumas coisas aqui que a gente pode usar pra derrotar esses bichinhos aqui. Já que a gente tá galinha, a gente se transformou em galinha. Vamos tentar acertar. Cara, uma galinha com ar... Uma galinha com arcoflash, cara. É bizarrice demais, hein? Tá, pegamos já. Opa, já consegui, cara. Consegui o slime aqui. Vamos ver se a gente consegue virar o slime aqui. Uou, tá aqui, ó. Slime. Vamos se transformar em slime. Nossa, nossa, nossa. Cara, olha que legal. A gente se transformou em um slime aqui. E o slime, ele tem mais vida, cara. Ele tem... Ai, calma. Ele tem mais coraçãozinhos de vida. Não é só dois igual a galinha. E, cara, olha que dor. Será que dá pra gente fazer... Ai! Não me ataca, eu sou slime também. Nossa, vem cá, então. Ah, é? Ah, é? Toma essa. Vira patê também. Caraca, o slime me atacou aqui, galerinha. Que isso? Olha, agora tem variações de slime. A gente pode virar alguns... Tem umas variações de slime aqui no Minecraft agora. Cara, que louco. Vamos virar o pixel. Zumbi. Tem zumbi aqui. Ah, é? Sai daqui, zumbi. Sai daqui, zumbi. Tá, beleza. Já tem zumbi aqui. Já pegou o slime. Já virou zumbi. Mas, cara, eu quero testar um negócio. Porque a gente tem como se transformar no nosso pet. Aqui, ó. Tem um crocodilo com o nosso petzinho aqui. E, cara, eu consigo me transformar no nosso amigo pet. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu comer. E, cara, vamos se transformar num crocodilo aqui no Minecraft. Oh, oh! Oh, que da hora, cara! Eu virei o meu bichinho de estimação. Olha a cabeça minha. Ela se mexe. Olha que da hora. Cara, a gente virou um bichinho de estimação, cara. Olha que doido. E aí? E aí, crocodilo? Bom? Opa! Eu também virei um crocodilo agora, cara. Ah, você tem que nadar, ó. É, isso que é bom. Nadar. O crocodilo não gosta de água aqui, ó. Esse crocodilo aqui não gosta de água. Vai pra água. Vai pra água. Vai pra água. Ah, ele é pesado demais. Tá, beleza. Vamos ver se... Ó, o crocodilo. Ele tem menos corações. Ele tem cinco corações aqui de vida. Mas, será que ele é forte? Não sei. Vamos ver se ele é forte. Vamos ver se ele é forte aqui. Deixa eu ver. Toma essa. Mordida. Mordida, crocodilo. Mordida. Mordida. É, ele não é muito forte, não. Vai ter que usar a espada. Pronto. O crocodilo acabou... Cara, um crocodilo acabou de derrotar um zumbi. Onde vocês iam ver isso? Um crocodilo derrotando um zumbi. Caraca, que bizarro. Tá, beleza. Zumbi. A gente... Agora... Ah, é verdade. Agora a gente vai conseguir se transformar no zumbi. E olha que doido. Tem alguns lugares que o pixel normal não passaria, mas o crocodilo consegue passar. Aqui embaixo dá pra passar? Ó, dá pra entrar aqui? Aqui eu acho que dava. Deixa eu ver. Tem uns lugares baixos aqui? Não tem. Cara, a gente tá entrando numa casa aleatória. O dono dessa casa fica assustado. Caramba, entrou um crocodilo aqui na minha casa. Nossa, ele ia... Nossa, deixa eu sair dessa casa aqui. Será que ele passa por baixo? Não. Não. Ai, ai. O crocodilo abrindo porta agora. Caraca, que engraçado. Tá, vamos ver aqui agora o próximo. Ó, tem aranha e tem zumbi. Ah, vamos virar o zumbi aqui. A gente acabou de derrotar um zumbi. Uuuuh... Nossa, olha que da hora. Pixel zumbi. Tch, 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 tch. Ó, ele até agacha. Tch, 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 tch. Ele até agacha também. Cara, beleza. Vamos ver aqui. Que isso? Caramba, que esqueleto louco. Tá com uma buzinha. Sai. Olha. Quando eu tô mudando. O zumbi tem mais vida. Cara, o zumbi tem mais vida que um personagem normal do Minecraft. Eu nem lembrava disso. Nem sabia disso, na verdade. Caraca, parece que ele tem... Ah, não. Ele tem o mesmo número de vida. O zumbi é meio que um mob do Minecraft, só que... É... Morto-vivo, né? Tá, vamos pegar aqui. É um personagem normal do Minecraft, morto e vivo. Então ele tem a mesma vida de um personagem normal. Ah, sério que é zumbi. Beleza? É um zumbi brigando com zumbi. É briga de zumbi. Ah! Uuuuh, que isso, seu esqueleto? Não. Sai. Sai. Beleza? Cara, eu tinha visto um morcego aqui. Vocês viram também? Eu vi um morcego voando. Cara, tem um cavalo ali também. Cara, assim. Cavalinho. Pelo bem da ciência, cavalo. Pelo bem da ciência, gente. Beleza. Agora a gente tem um cavalo também. A gente tem esqueleto, zumbi e cavalo. Beleza. Ó, vaquinha também. Opa, vaquinha. 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 Beleza? Pelo bem da ciência, vaquinha. Vamos ver agora a gente se transformar em vaquinha. Vamos ver se a gente vai conseguir. Deixa eu ver aqui. Tem vaquinha. Tem cavalo agora, cara. Olha que da hora. A gente vai virar um cavalo. Pixa o cavalo. Nossa, que doido. Caraca, é bizarro demais, cara. Será que dá pra colocar... Nossa, olha a minha mão. A mão do cavalo, cara. Que bizarro. Olha, o cavalo não... A gente não precisa pular. O cavalo meio que... Ele rampa. A gente não precisa pular, ó. Eu não tô apertando o botão de pular. Ele tá subindo sozinho, como se fosse escalando. Calma, calma. Será que ele toma... Nossa, ele faz o mesmo som do cavalo que não toma dano. Cara, a gente faz até o mesmo som. Um cavalo comendo um pãozinho agora. Cara, briga de cavalo versus zumbi. Cavalo versus zumbi. Nossa, o cavalo... Nossa, é o cavalo mais forte do mundo. Nossa, é o cavalo mais forte do Minecraft. Briga de cavalo versus zumbi. Deixa eu ver. Ah, ele me matou um rápido. Não sei. Não sei. Tá, vamos ver agora. O próximo mob que a gente não virou ainda. Esqueleto, né, cara? Falta o esqueleto aqui. Vamos ver o esqueleto. Ah, agora sim, ó. Viramos um esqueleto em Minecraft. Até com um arco e flecha aqui. Opa, ah, é? Ah, esqueleto versus zumbis vocês já viram, né? Porque às vezes o esqueleto acaba tentando acertar a gente e acerta o zumbi. E aí o zumbi fica bravo com o esqueleto. Aí você pode... Aí acontece a briga de esqueleto contra o zumbi. Eu acho que todo mundo já viu no Minecraft isso, né? Isso daí é normal no Minecraft. O esqueleto acaba acertando qualquer um. E aí todo mundo se revolta com o esqueleto. Não importa o mob. Creeper. Creeper. Eu quero virar Creeper. Calma, calma. A gente tem que acertar o Creeper. Calma. Falta mais um no Creeper. Mais uma no Creeper. Aê! Pegamos o Creeper. Pegamos um negócio pra virar Creeper. Vambora, vambora, vambora. Corre, corre, corre. Tem aranha também aqui. Tá. Vamos virar o Creeper agora. Quero virar o Creeper. Vamos ver se o Creeper... Será que a gente pode explodir? Cadê o Creeper? Aqui. Aqui. Creeper. Vamos se transformar agora em Creeper. Corre! Que a gente virou Creeper. Sai! Para de atacar o Creeper. Qual foi, aranha? Ah! Ah, será que é o Creeper explode? Ele deve explodir, mas... Não, eu não sei. Acho que não. É só para assustar mesmo. Cara, imagina o seu amigo... Você fingir que é um Creeper para o seu amigo. Ia ser muito engraçado, cara. Tá, vamos ver aqui. Ah, é? Ó, zumbi aldeão também. Vamos ver, vamos ver. Agora a gente vai pegar um zumbi aldeão. Cadê? 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 Vamos lá. Virar o zumbi villager. Vai. Zumbi villager! Agora tem o narigão. Ai, que da hora. A bruxa! Vem cá, bruxa! Não! Que isso? Caiu o zumbi do céu! Qual foi? Não! Sai, bruxa! Não! Não! O que está acontecendo? A bruxa é muito roubada! Não! O zumbi está tomando dano. Ai, 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 ai! Não! Ai, 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 caraca! Caraca, veneno por... Ah, não, 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 não. Calma, calma. Isso, isso. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Para de dar dano. Uai, que casa é essa? Essa é onde que a gente está. Eu nem sei onde que a gente... Ai, esqueleto! Quase que ele me acerta. Eu estava com meio coração. Caraca. Tá, vamos ver aqui. A gente está na casa do vizinho. A nossa casa está lá na frente. Tá, beleza. Deixa eu entrar aqui. Pula aqui. Cara, está ficando de dia já. Meu, comi carne de zumbi sem querer. Ainda bem que a gente não ficou envenenado. Cara, eu só queria virar uma bruxa. Cadê a bruxa? Cadê a bruxa? A bruxa, você vai ver. Você vai ver. Nossa, a bruxa está aqui, ó. Vamos lá. Pega ela. Toma essa. Sai. Sai. Bruxa. Malvada. Não. Pegamos. Beleza. Agora sim a gente vai conseguir virar a bruxa aqui no Minecraft. Cadê, cadê, cadê? Bruxa. Vamos virar a bruxa agora. Ai, caramba. Viremos a bruxa. Nossa, eu não sei fazer mais de bruxa. Ai, já está de dia. Já está de dia. E, cara, agora que está de dia, e se a gente virar um zumbi? Será que de dia a gente vai tomar dano do sol? Não sei. Acho que não. Acho que não. É, galerinha. O zumbi aqui está protegido. Ai, não está protegido, não. Tem que colocar o capacete, cara. Tem que ter capacete. Se a gente não tiver capacete, a gente toma dano do sol. Então tem que ficar com capacete. Mas, turminho, acho que a nossa aventura vai ficando por aqui. A gente já testou quase todos os mobs aqui. Deixa eu ver. Só falta... Ah, faltou aranha. Vamos testar aranha aqui para finalizar essa super aventura aqui. Cara, deixa o like. Deixa o like. Sério, se você não deixou o like ainda, isso daqui merece muito o like. Olha isso. A gente está escalando a cidade nossa aqui, cara. Que doideira. Vamos escalar aqui. Aí. Caraca, que doido. Vamos ver aqui. Cara. Vamos pular aqui. Será que a aranha toma muito dano de queda? Nossa. A aranha não toma dano de queda. Que da hora. Eu não sabia, cara. É verdade. Porque a aranha pula muito alto, né? Que da hora. E ela escala. Ai, ai, ai.